Vai ser realizado daqui a pouco, às duas da tarde, uma coletiva de imprensa para esclarecer a respeito da prisão de três pessoas, entre elas dois vereadores da Câmara Municipal de Jacinto, por meio da Operação Âmbitos. A polícia investiga se houve um crime de exploração sexual. A gente comentou um pouco sobre esse caso ontem, o Fantônia está chegando com novidade sobre o caso. Você pode até retomar, viu, Fantônia, a informação do começo para quem não acompanhou ontem o balanço geral. Você vai contar desse caso para a gente lá de Jacinto. Bom, Nicomédias, o que aconteceu ontem de manhã na cidade de Jacinto causou um susto muito grande, pânico, perplexidade com relação ao comportamento de duas pessoas. Essas duas pessoas são vereadores, entre outras atividades. Então, por que a gente está estratificando a coisa? Pelo seguinte, então, fala-se do comportamento de dois homens com participação de um terceiro, mas são dois homens que têm, entre outras atividades, a função de vereadores na cidade. E aí, um decidiu prejudicar o outro. De que forma? Ele convenceu uma adolescente de 15 anos a incitar, a iludir, a atrair o cidadão, o adversário político dele, através de um vídeo de conteúdo sexual, pornográfico, através da internet. Então, a adolescente estava, através da rede de computadores, num ponto, se exibia, exibia as partes do seu corpo e, do outro lado, o cidadão que tem, entre as funções dele, vereador. A Câmara Municipal, essa imagem que está aí, nada tem a ver, é porque é o local de trabalho. A Câmara Municipal não tem nada a ver com essa história. Emitiu uma nota dizendo que acompanha as investigações, que foi instaurado um procedimento também administrativo para apurar o comportamento dos cidadãos, que são vereadores também. Então, eles têm responsabilidade, sim. Então, a Câmara Municipal rechaça qualquer participação, qualquer envolvimento da Câmara Municipal nessa situação. O problema é que os dois presos, preventivamente, pela polícia ontem, são vereadores e têm que responder. Eles têm uma conduta a apresar. A imagem, infelizmente, a imagem da instituição ficou arranhada com essa situação, não por participação, mas vai ter o devido processo apuratório e punição se chegasse à conclusão a comissão de ética. Então, a Câmara nada tem a ver. Mas, voltando para o âmbito policial da investigação, a polícia, sim, que tomou conhecimento dessa situação, de que um vereador, para prejudicar o outro, teria utilizado uma adolescente de 15 anos para produzir um vídeo de conteúdo pornográfico, para depois começar a extorquir o adversário e conseguir outras vantagens, mediante, evidentemente, alguma vantagem para a adolescente, para poder fazer. Eu disse ontem, qual é a vantagem que ela levou? Já se sabe que ela tem alguma vantagem. Então, por isso, a corrupção de menores. E aí vem aquela situação, Nicomedes. Toda essa situação vem com a extorsão praticada de um vereador contra o outro, exploração sexual de adolescente, corrupção de menores, pedofilia na rede social, porque a adolescente estava se exibindo e o cidadão do outro lado. O vereador, o cidadão, que foi, vamos dizer assim, vítima, publicou um vídeo dizendo que foi iludido, pedindo desculpas, disse que não merecia aquela situação e, logo mais, o delegado que responde pelo inquérito, o delegado Diego, Diogo Quaresma, publicou um pronunciamento a respeito da situação. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 17ª Delegacia de Jacinto, declarou hoje a Operação Ambitos, que visa reprimir crimes contra a dignidade sexual. Foram cumpridos três mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão. Dois destes mandados de prisão foram em desfavor de dois vereadores do município de Jacinto, investigados e suspeitos de participação em crimes como extorsão, corrupção de menor e exploração sexual de adolescente. As investigações prosseguem para identificar demais elementos informativos, objetivos e subjetivos. Os indivíduos presos já se encontram à disposição da Justiça. Bom, Nicomedes, então nós temos aí a situação dos dois vereadores presos, mais um terceiro homem que explorava também sexualmente, a suspeita de explorar sexualmente essa adolescente e esse cidadão tem envolvimento com o tráfico de drogas segundo a polícia. Esses três estão presos preventivamente até que as investigações sejam concluídas. E aí também, Nicomedes, vamos aguardar o que será definido de parte da polícia em relação a isso aí. O importante, Nicomedes, é que são pessoas adultas, pessoas que têm responsabilidade e que não poderiam estar em mais um capítulo da política regional no Vale de Jequichinhonha, aqui no Nordeste Mineiro. Nicomedes? É, Fantônio, a gente compreendeu bem, né? Ontem eu comentava contigo sobre esse caso, falei para quem acompanha o Balão Geral aqui, que são coisas distintas, né? A questão da investigação deles relacionada aos crimes, né? São diversos os crimes aí. A exploração sexual, né? Corrupção de menores, pornografia em rede social, a extorsão, que também pode configurar a modalidade de sextorsão, que é a extorsão mediante imagem íntima de uma pessoa. É uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro, a sextorsão, né? É uma coisa recente. Então, a gente falou de todos esses crimes que qualquer um que os comete vai ter que responder, naturalmente, ao inquérito e futuramente ao processo. Mas o que chama atenção nesse caso é que essas pessoas investigadas pelos crimes que a gente acabou de dizer, elas exercem cargo público, função pública, né, Fantônio? Foram eleitos, são cargos eletivos, vereadores, são pessoas conhecidas na cidade. Se foram eleitas, é porque tem um certo grau de popularidade, de prestígio, porque não é fácil ser eleito para vereador em nenhuma cidade, né? É uma eleição muito concorrida, é a mais concorrida de todas. E a população fica aí ressentida disso. E quando a gente mostra a fachada da Câmara, muito bem explicado pelo Fantônio, a Câmara não tem a ver com esses crimes investigados. O próprio presidente da casa já se manifestou sobre isso nas redes sociais. Fantônio já repercutiu isso aqui. E uma coisa é a conduta deles enquanto cidadãos. Outra coisa é o fato deles estarem exercendo função pública que não tem nada a ver com a Câmara e os demais edis, né, vereadores e vereadoras daquela cidade, né? É, diferentemente. Mas vamos acompanhar de perto, né, Fantônio? É diferente do que aconteceu em Valadares aqui, né, que teve problema relacionado à Câmara, mas aí era de desvio de verbas e outras coisas mais. Aí tem a ver com o exercício da vereança. Nesse caso está diferente, né? Muito bem explicado. Obrigado, viu, Fantônio? Acompanha de perto logo mais no MGR Record. Você pode repercutir com o Saulo. E vamos acompanhar de perto esse caso aí que interessa muito a cidade de Jacinto e toda a nossa audiência aqui. Obrigado, viu, Fantônio?